Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal, treinem-vindos mais antigos de todos os tempos. Arqueólogos identificaram o mais antigo sepultamento humano conhecido na África, durante o trabalho de campo, que descobriu os restos mortais de 80 mil anos. O arranjo dos ossos mostra criança de mais 3 anos, chamada de Mitoto, homenagem a palavra criança de Mitsuale. Foi colocada com as pernas dobradas contra o peito, talvez envolta em uma ortalha com a cabeça sob o travisírio, antes de ser suavemente coberto na terra. Os pesquisadores encontraram ossos delicados e degradados enquanto escavavam o chão a cavernas de perfis costeira do Quênia, a cerca de 18 metros da costa. Isso é bastante peculiar, disse Michael Pettagner, o professor da evolução humana da pré-história. Número 2. Esqueleto de criança neandertal. A ausência de marca de carnívoros poderia provar que essa criança foi enterrada pelos neandertais. Esqueleto de criança neandertal de 41 mil anos pode revolver o mistério antigo. Enterrar os mortos é uma prática exclusiva do monossápio. Ou será que outros humanos primitivos com neandertais colocavam seus lentes queridos para o descanso eterno sobre a terra? A questão é debatida por arqueólogos há muito tempo. Agora, as novas evidências de comportamento funerário podem lançar luz sobre as habilidades cognitivas e costumes sociais dos neandertais. E como os humanos modernos, eles eram capazes de pensamentos simbólicos. Dezenas de esqueletos de neandertais enterrados foram descobertos na Europa e partes da Ásia ao longo dos 150 anos. Aqueles em melhor estado de preservação, porém, foram encontrados no início do século 20 e não foram escavados com o método moderno. Segundo o sexismo, sobre a prática, no enterro era proposital. Uma nova análise de esqueletos de 41 mil anos de uma criança neandertal encontrada em uma caverna francesa na década de 1970, Fornece novas evidências de que hominídeos da Idade da Pedra enterravam intencionalmente seus mortos. Esquisadores franceses e espanhóis examinaram os restos mortais usando métodos modernos de alta tecnologia. Escavavam o sítio arqueológico, original onde os roços foram encontrados em Lé Ferracia, do leste da França. Revisaram os cadernos diários do campo da escavação original. A conclusão foi que o cadáver da criança neandertal, de dois anos, foi deliberadamente colocado na cova de um sedimento. Arqueólogos encontram o vestígio mais antigo da história indígena em Salvador. Uma equipe de arqueologia da Bahia encontrou um vasilhame cerâmico que pode ser a urna uma sepultura tupi-guarami. Pré-colonial, correspondente ao período de 1500 a 1530. O artefato foi descoberto durante escavações da medida 7 de setembro em Salvador. O material foi encontrado próximo do relógio de São Pedro, pela equipe de arqueologia que trabalhava com a requalificação da via na Praça Castrofes. A descoberta de um vasilhame com tampa de cerâmica continha em seu interior um corpo sepultado. Há indícios de que restos mortais sejam de um homem, provavelmente índio tupi-guarami, que podia ter vivido em Salvador entre os séculos XV e XVI. Em agosto de 2019, a mesma equipe já havia colocado os restos mortais do tupi-guarami na avenida, mas não puderam encontrar se ele havia entrado nada. Era pré-colonial. Agora os funcionais trabalham para mover os novos artefatos arqueológicos com segurança para futuros estudos. O vasilhame tem decoração na parte interna, um indicativo que foi confeccionado para ritual de enterro. O corpo dentro da urna também nos evidencia isso. O material que forma a cerâmica e a pintura nos trazem sinais de uma urna tupi-guarami. Para mim, não há dúvidas, afirmou o coordenador de escavação, arqueólogo Cláudio César Souza Silva. A arqueologia ainda não tinha encontrado vestido material da existência desses índios e a primeira urna pré-colonial seria encontrada em Salvador e pode auxiliar a contar a história prevencial desses indígenas aqui. Muito bem meu povo, se você gostou, continue curtindo as nossas postagens. Tchau. Tchau.